O que mais você acabou? É, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. É, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. O que mais gosta muito do Harry Potter? O que mais gosta? É, tá bem! E ainda não está bem ensinada? Ah! É, como é assim? Só o tom é muito bom, tá?